Bom dia, muito obrigado pela presença de todos. E a gente começa agora o nosso último painel da plenária de gestão e saúde com o tema o equilíbrio da saúde suplementar no mundo pós-Covid. A sustentabilidade do setor de saúde é um tema já bastante antigo, onde o aumento progressivo no custos tem gerado uma forte pressão a todos os governos dos diversos países. Como que a gente financia esse sistema é um desafio enorme e esse desafio ficou mais intenso com a crise do Covid, que colocou uma pressão ainda maior de custo nos diversos sistemas de saúde. Não só a pressão de custos, mas também trouxe um desequilíbrio entre os stakeholders. Vou dar dois exemplos. No ano passado, por exemplo, o isolamento social acarretou uma menor procura por serviços de saúde de doenças não Covid, o que resultou numa redução do sinistro para as operadoras no ano passado e gerou um problema de caixa para os prestadores. Mas nesse ano a gente teve um movimento inverso. A procura por tratamento voltou somado aos custos Covid. Isso tem trazido bons resultados para os grupos de prestadores. A gente vê o que tem saído do terceiro quarter desse ano, mas a sinistralidade das operadoras elevou bastante. Para tratar desse assunto de equilíbrio e de futuro do nosso setor na área de saúde suplementar, nós trouxemos hoje dois grandes líderes da saúde no Brasil. Começando com o Renato Casarotti. O Renato é presidente da BRANCH, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde. E o Renato também é o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo UHG Brasil. Renato, eu vou passar a bola para você e depois eu vou introduzir o nosso próximo convidado. E o Renato vai falar hoje da visão das operadoras, quais são os nossos desafios de hoje e do futuro. Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Conrado. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Parabéns ao Américas pela realização do segundo Summit. É um evento fundamental. Eu acompanhei alguns dos debates. Peguei o painel anterior aqui com meu amigo Charles, Marco, Clemente. Foi super interessante. Parabéns pelo conteúdo que vocês trouxeram para nós. E feliz de estar aqui junto com um amigo que você vai apresentar agora. Foi um amigo que a pandemia trouxe tanta coisa ruim. Ela me trouxe essa amizade maravilhosa com essa pessoa que você vai introduzir agora. Então, é um prazer estar aqui contigo, Conrado. É um prazer. Eu vou introduzir, então, já antes de você começar, Renato. Vamos quebrar o protocolo e falar um pouquinho do Antônio Brito. O Antônio Brito é diretor executivo da ANAC, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Mas o Antônio tem um histórico incrível, que começou lá na Câmara dos Deputados, onde em 88 ele participou da nossa Constituinte. E o Antônio também foi ministro da Previdência no governo do Itamar Franco e foi governador do Rio Grande do Sul. Fora isso, um grande executivo e um empresário brilhante. Então, Antônio, uma honra estar aqui com você também hoje. O que é o Antônio Brito? Antônio, você estava no mudo. Grande abraço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito especial de estar aqui com o Renato, que lidera com grande qualidade e eficiência a Abrange. E também meus parabéns a vocês do Américas. A exemplo do Renato, pude assistir ontem e hoje alguma coisa. E conteúdo muito bom. Realmente, parabéns. É uma honra estar aqui. E agora vamos aprender com o Renato, que é o melhor do programa. Maravilha, vou começar. Fiz o pedido especial, viu, Brito? Eu já combinei com o Conrado. E quando a gente apresenta, eles colocam a gente em tela cheia. Eu tenho algum problema, cara. Eu só fico reparando em mim mesmo falando. Eu pedi para vocês ficarem na tela, que pelo menos eu consigo olhar para vocês. O meu egocentrismo fica de lado um pouquinho e eu consigo apresentar melhor. Então, muito melhor poder falar vendo vocês aqui. Rapidinho. Dividi alguns pensamentos e depois abriu e ouvir o Brito também de fazer um debate. Conrado, acho que você introduziu muito bem o tema. A pandemia, acho que ela trouxe muita luz com essas oscilações para o desequilíbrio que a gente tem no nosso sistema hoje. Que não é exclusividade brasileira, nem é exclusividade da saúde experimental, mas ficou muito evidenciado. No ano passado, a gente viu esse movimento das pessoas pelo isolamento social procurando menos o cuidado, o cuidado assistencial, o cuidado de saúde. Isso gerou uma queda de centralidade muito acentuada no segundo trimestre. O segundo trimestre foi uma coisa absurda, historicamente baixa, um outlier muito grande que impactou no ano inteiro, mas muito concentrado no segundo trimestre. E agora, nesse ano, aconteceu um movimento inverso. O ano passado, obviamente, não é novidade para ninguém. As operadoras em geral tiveram resultados muito positivos, historicamente altos. e nesse ano, acontecendo um fenômeno contrário, muito provavelmente pelos números que a gente acompanha das nossas operadoras, e não só de capital aberto, mas as demais, e deve ter conclusão no final do ano, já alertava para isso, deve ser o pior ano financeiramente da história das operadoras de plano de saúde. E por duas razões, conforme você mencionou, houve o aumento de utilização previsível, e aqui não tem ponto de lamúria, não, é uma constatação. Foram dois fenômenos que se acumularam, né? A retomada do cuidado, ou por necessidade, e mais recentemente por disponibilidade mais efetiva, e a questão do Covid, que ainda permaneceu muito forte, principalmente no primeiro semestre. Então, isso, obviamente, impactou, mas houve também uma receita mais baixa, também previsível, né? Lembrando que o reajuste é calculado com base no sinistro do ano anterior, teve o caso clássico do plano individual que houve pela primeira vez na história, uma redução das mensalidades, mas mesmo no plano coletivo, a média de reajuste ficou, até agora, está abaixo de 5%, que é um patamar historicamente baixo. Então, receitas mais baixas, custos mais altos, o resultado tende, a gente tende a fechar o ano com margem negativa, no setor, no setor como um todo. Agora, isso é um efeito da forma como a gente está desenhado, e aqui eu vou dividir com vocês duas percepções que eu tenho, e depois uma tendência que eu vi a se consolidar, e eu vi até o debate sobre essa tendência no CONAP recentemente, o evento da ANAP conduzida pelo Brito. O primeiro fenômeno, a gente tem, e o Marco mencionou no painel anterior, a questão da fragmentação, né? Então, a fragmentação não está só na entrega do cuidado. Para mim, a gente ficou muito evidenciado agora na pandemia, em alguns debates, é a fragmentação na forma como a gente incorpora a tecnologia. E aqui é um fenômeno muito específico da saúde experimental, né? Essa incorporação ocorre de forma fragmentada, sem uma definição de prioridades muito claras. É muito na base dos movimentos isolados, absolutamente legítimos e defensáveis. Então, você tem, obviamente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os pacientes cardíacos, brigando pela incorporação de procedimentos e drogas para atender esse público, ter discussão lá da atrofia medular espinhal, que é, obviamente, o exemplo do livro-texto de Todo Mundo, lá do Zogesman, da Novartis, e inúmeras outras. E essas discussões acontecem de forma isolada. Você faz uma avaliação de cooperação de tecnologia naquela droga isolada, sem ter uma percepção do sistema. E quando você junta isso tudo, isso gera uma sobrecarga no sistema, que naturalmente vai trazer consequências de longo prazo. Esteve ontem, até em decorrência de uma medida provisória editada recentemente pelo governo federal. Ontem foi incorporada mais uma cirurgia oftalmológica na saúde experimental. Foi incorporada sem avaliação. Ela foi incorporada diretamente, porque tinha sido incorporada pela Conitec no SUS. Mas um exemplo de como a gente faz essas incorporações sem uma visão de priorização. É meio na linha de quem grita mais, chega na frente, sabe? E funciona muito pouco isso. Se eu não começo a priorizar onde eu vou alocar os meus recursos, mesmo na saúde experimental, faltarão recursos. Isso é lógico. Onde que eu deveria priorizar? Deve estar olhando... A gente tem os exemplos, doenças crônicas, cardiopatas, diabéticos, hipertensos, que têm um volume muito grande. E como é que eu reservo recursos para atender doenças a áreas também? Essa discussão de priorização de recursos, ela não acontece. Então, a cooperação de tecnologia hoje no Brasil, tecnologia em saúde, acontece de forma absolutamente fragmentada e a avaliação é isolada. E aqui, de novo, para mim a palavra-chave é priorização. Nós, como sociedade, temos que fazer um debate maduro de como é que a gente incorpora tecnologia. O segundo, e aqui está muito na conta das operadoras, vale aqui a autocrítica, vou chamar de autoreflexão, falar autocrítica é forte, uma autoreflexão, a forma como a gente comercializa a saúde. Primeiro eu abomino aquela coisa, aquele chavão de saúde não é mercadoria, saúde não tem preço. Não, tem preço, é mercadoria e é comercializada sim. Vamos deixar essa demagogia de lado, essa frase feita, que para mim não faz sentido nenhum. É, na saúde suplementar ela é assim. Tem um excepcional papel social que precisa ser compreendido e trazido para dentro da equação, é um propósito, uma missão, mas é sim um produto, um serviço que é comercializado. A gente ainda comercializa até hoje saúde de uma forma muito equivocada. A gente vendemos como disponibilidade, é a lógica da livre escolha. Então está aqui, é como se fosse um grande buffet para você escolher. O que tem aberto para você, está aqui todas as opções, toda a rede disponível, quantas consultas você quiser. nós vendemos saúde assim, aqui fica a autoreflexão. As corretoras que atendem, as operadoras vendem saúde assim, até hoje. Por mais que nos nossos debates, a gente fala que não é por aí, mas é assim até hoje. A gente precisa sair do foco de vender o que você tem direito e vender o que você precisa. Essa lógica de necessidade, que passa por, a gente já ouviu tanto isso, gestão de cuidado, coordenação de cuidado, como é que se aborda isso. Essa diferença entre o que você tem direito, o que vai estar disponível para você, use da forma que ele melhor convira, ou melhor aprovê, por uma coisa de uso que você precisa. Agora, isso não adianta a gente falar aqui nos eventos fechados, no evento da Abrange, lá no CONAP, aqui no Summit do Américas, e na prática, na ponta, a gente continua vendendo livre escolha e por aí vai. Deixando claro, são produtos que sempre vão ter o nicho deles e tem o nicho da população que quer comprar e aceita pagar mais por isso. Ok, mas essa não pode ser a regra. Essa tem que ser a exceção, tem que ser o nicho que justifica a regra. E aí eu levo para a tendência que para mim hoje é o que mais cresce. E aqui tem um ponto de tensão, porque eu sei que é um tema polêmico. A gente tem falado muito, é tema direto agora, está na boca de todo mundo, fusões, aquisições, concentrações, palestras sobre isso. O próprio CONAP teve uma palestra super interessante sobre isso. Eu acho que quando a gente fala nessas consolidações, para mim tem uma palavra por trás, que também foi mencionada no painel anterior, estou roubando o FAS de todo mundo hoje, mas foi mencionada no painel anterior que é a criação de sistemas. Está todo mundo tentando criar sistema. Nós não sabemos ainda a melhor forma de criar esses sistemas na saúde. na saúde pública já é um sistema. Você tem lá o SUS, como o Charles disse no painel anterior, não sei se ele é escalável, se ele é resolutivo, mas ele está desenhado como sistema. Na saúde suplementar eu vejo várias formas de procurar e atingir esses sistemas, que passam por movimentos de consolidação, sim. Aquela que fica mais visível, e obviamente está na vitrine por N razões, as instituições da CPI e tudo mais, é a discussão sobre verticalização, é uma forma de criar um sistema. digamos que é a forma mais básica de você criar um sistema, onde você monta e coloca o poder decisório centrado e cuidando do sistema como um todo, com suas vantagens do ponto de vista de mais assertividade na condução desse sistema, com pontos negativos também. Esse poder muito centralizado pode gerar desvio de conduta, a gente sabe disso, em qualquer meio, não só na saúde. Mas esse é o modelo. É o modelo que se... E ao criar sistemas, você aprende intensamente, que é fazer melhor a coordenação de cuidado, reduzir desperdício, melhorar desfecho em saúde, alocar melhor os recursos, essa é a lógica do sistema. Mas essa é a lógica mais básica. Eu começo a ver movimentos super interessantes também de sistemas, entre aspas, horizontais. Grandes operadoras com grandes redes de hospitais montando seus próprios sistemas, criando produtos e serviços focados entre elas, fazer um direcionamento de pacientes para determinadas redes, concentrando, gerando escala para aquela rede, trazendo eficiência. São sistemas horizontais, mas que funcionam como sistema. Eles têm vantagens e desvantagens. A grande vantagem é o fato de você não ter todo o poder decisório concentrado em uma pessoa só, você gera um pouco mais de equilíbrio nessa relação. A desvantagem, e meu amigo Antônio Breslinho falando isso, é que você precisa conversar, precisa alinhar, gerar entendimentos, gerar uma visão para chegar no mesmo lugar, saber fazer concessões de parte a parte. Não é um exercício fácil, quem vive disso, como eu, sabe que é muito desgastante. Mas quando você consegue ser bem-sucedido, ele tem uma vantagem enorme também. Ele é muito mais fácil de ser escalado do que o modelo vertical. O modelo vertical depende de um investimento de capital brutal. Vocês sabem disso. Um plano verticalizado para entrar em qualquer território, você precisa comprar um hospital para tal. Se você gera esse sistema horizontal, com elos diferentes se juntando para formar um sistema, a sua capacidade de expansão é muito mais rápida e muito menos dependente de capital. Qual que é o drama que eu vejo nesse movimento de horizontal? Nos dois, tá? No verticalização e no que eu chamo de consolidação horizontal, o sistema horizontal. Tem gente que vai ficar de fora. A nossa saúde, ela é muito pulverizada no Brasil. E ela foi desenhada para ser pulverizada. Nós formamos muita gente e agora, inclusive, críticas muito válidas com relação à qualidade da nossa formação acadêmica, médica, expansão do número de faculdades. Mas a gente tem muita gente no mercado. Qualquer consolidação que você faça, seja via verticalização, seja essa consolidação horizontal ou qualquer outro modelo que surja, vai deixar a gente de fora. Para ele funcionar, para você dirigir volume para determinado público, esse volume sai de outro lugar. isso vai gerar um ponto de tensão. Então, a gente vê discussões, vocês sabem disso, com relação a modelos de captation que foram desenhados. Eu digo o seguinte, captation funciona muito bem, pode funcionar muito bem, obviamente que eu sei que tem que ter uma calibragem que é difícil, funciona muito bem para quem está dentro do captation. Para o profissional de saúde do lado que ficou fora do captation, ele está perdendo volume. Você gera pontos de tensão que precisam ser resolvidos também. Mas o ponto, no final, para concluir, e para isso que eu falo de tendências, pensando em perspectivas de futuro, Conrado e Brito, é esse movimento de consolidação das mais diversas formas, seja, e de novo, tem um outro movimento também, a gente vê consolidação dentro do elo dos prestadores. E para mim, é absolutamente natural que isso aconteça. Hospitais adquirindo ambulatórios, adquirindo laboratórios, criando seus próprios sistemas. até porque se eles fazem isso, eles conseguem fazer a navegação desse paciente dentro do sistema deles também e geram mais valor até para negociar e montar os sistemas horizontais com operadoras. Então, para mim, a grande tendência, e aí eu já caminho para o encerramento para também ouvir o Brito depois de fazer o debate, a grande tendência que já acontece esse ano e só vai aumentar ainda mais no ano que vem e nos próximos anos, é nesse movimento de concentração. e aí eu sei que concentração costuma ter um caráter muito pejorativo. A gente vê muito debate agora de concentração, isso vai eliminar concorrência, vai gerar oligopólios, no final do dia vai prejudicar o consumidor e entendo que esse risco existe, a gente não pode negar, mas eu acho que essa consolidação, ao invés de usar o termo concentração, tem uma sutileza retórica aqui, essa consolidação é o caminho natural não só da saúde privada, na saúde pública já é, mas da saúde do mundo, essa escala que é gerada, esses sistemas que são gerados, eles têm o potencial para melhorar a entrega do cuidado e gerar as economias e as eficiências que a gente precisa para fazer com que o sistema seja mais acessível para todos. E aqui eu vou terminar, estou vendo aqui o meu timerzinho tem mais quatro minutos, com dois pontos que eu acho que podem ajudar muito nisso. e aqui os dois tem relação com digitalização de saúde, fundamental, ela tem um papel, o Charles mencionou isso também, a digitalização tem um papel fundamental para fazer com que esses temas rodem melhor e se falem melhor. Eu não vou insistir, já tem debates inúmeros, debates sobre a telemedicina, o meu receio da telemedicina só é a telemedicina virar um fim em si mesmo, ou um fim em si mesma, isso é preocupante para mim, ela não pode ser um fim em si mesma, ela é meio e ela é um meio fundamental, não tem venda de telemedicina, a telemedicina é um meio para entregar cuidado que tem que ser utilizado para isso. Então evitar o abuso, a gente não quer de novo, que vire simplesmente uma commodity na ponta, mas por outro lado evitar o retrocesso também, aqui os dois retrocessos que me preocuparam muito, a resposta numa consulta, eu lembro que consulta que foi feita, um conselho regional fez uma consulta com o CFM, eu acho que é o de Goiás, sobre territorialidade e a resposta do CFM foi aquela que a gente já imaginava, para prestar serviço de telemedicina, a pessoa tem que estar registrada no estado em que está localizado o paciente, cara, isso assim, isso dói, olha que eu sou português, mas a nossa tradição ibérica, cartorial, tem hora que ela dói na gente, de acreditar que você vai querer fazer na base do papel, em 2021, fazer essa restrição de acesso que não tem pé nem cabeça, e a outra, essa sim é uma resolução do CFM, que proíbe a utilização de telemedicina para a saúde ocupacional, aqui também dói, até a hora que o conselho decepciona a gente demais, porque se tem uma função que faria muito sentido ter telemedicina, é justamente saúde ocupacional, mas deixa de lado, agora o que eu quero investir, aproveitar meus últimos dois minutos, eu tomei agora Don Quixote aqui na defesa do prontuário eletrônico, o prontuário único, toda plataforma que me dão, Conrado, eu falo disso, às vezes não tem nem tanta relação com o tema, mas eu gosto de falar, para mim, a base para a criação desses sistemas, a base para a gente conseguir priorizar a melhor alocação de recursos, a base para a gente identificar a necessidade das pessoas, não simplesmente a conveniência, está, e vocês sabem disso, na coleta de informações de qualidade, cara, e nada entregaria isso melhor do que o prontuário único, e isso aqui quem tem que fazer é o Estado, o setor privado não vai fazer, por questões concorrenciais ele não vai fazer, isso o Estado tem que fazer, já tem projeto para isso, tem projeto piloto, sem negócio de cartão SUS, sem ligado ao CPEC da pessoa, com os dados da saúde do SUS, com os dados da saúde suplementar via TIS da ANS, você pode gerar um prontuário único, esse prontuário único, uma vez efetivado, isso vai ser uma revolução no nosso sistema, isso vai ajudar demais a viabilizar todos esses pontos que eu falei para vocês, priorização, necessidade e criação de sistemas, era isso, obrigado Conrado, fico à disposição para o debate. Renato, muito legal, e você já respondeu uma das minhas perguntas que era nesse caminho do prontuário único, quem poderia fazer isso, porque isso vai ser disruptivo, na cadeia inteira, mas quem poderia fazer isso, se seria só o Estado ou se a iniciativa privada poderia fazer, como já tentou e não deu certo no passado. eu vou passar a bola agora para você, Brito, para falar um pouquinho da visão dos hospitais. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite feito à ANAP, eu acho que nós estamos num momento onde é possível festejar, apesar de toda a tristeza e das perdas, o fato de o sistema hospitalar ter demonstrado enorme competência, resiliência, flexibilidade, sentido de urgência, solidariedade para o enfrentamento da pandemia. O setor hospitalar, ele sai mais forte por conta do que atravessou e de alguma forma ainda atravessa em função do Covid. Mas a mesma pandemia que trouxe essa obrigação de os hospitais crescerem, ela funcionou como a radiografia mais ampla de dificuldades que o sistema tem, que não foram criadas pela pandemia, mas que foram escancaradas pela pandemia. da forma como vejo, o sistema de saúde no Brasil está chegando a um ponto onde convivem iniciativas importantes do ponto de vista empresarial, relatadas aqui pelo Renato, mas há um esgotamento e esse esgotamento, ele me lembra muito a figura daquelas bonequinhas russas, das matriósticas. nós temos lá a menor boneca são os hospitais, são as fontes pagadoras, porque elas dependem em primeiro lugar de duas circunstâncias externas e maiores do que elas. A primeira é a própria situação econômica e social do Brasil. não há saúde que funcione na desigualdade em que se vive. E é preciso lembrar disto sempre, até porque a pandemia reforçou isso. Em segundo lugar, com a estrutura de emprego e renda do Brasil, não há, não há, realmente não há recursos disponíveis para um avanço extraordinário da saúde privada. o sistema de saúde suplementar, ele é limitado pela inexistência de maior número de pessoas em condições de individualmente aderirem a esse tipo de prestação de serviço de saúde e, de outra parte, a limitação que as empresas de forma crescente começam a apresentar olhando para aquilo que oferecem aos seus colaboradores através de planos de saúde como uma despesa, uma despesa crescente e há uma grande limitação. Então, a gente tem de fora para dentro na matrioshka dois limitadores que decorrem da estrutura do país. Mais para dentro do sistema, a gente chega nos planos de saúde, a gente chega nos hospitais, a gente chega nos medicamentos, a gente chega em todos os agentes e, na minha opinião, eles, na verdade, nós, temos grande parte da responsabilidade pelo que está acontecendo, por esse esgotamento. Porque tem havido uma tentativa, na minha opinião, inútil e, em parte, suicida, de que cada segmento pense que vai haver solução para ele de forma isolada. como se eu, exercitando bastante glosa e adiando o prazo de pagamento das faturas que recebi, vá viabilizar o plano de saúde ou se eu, o hospital, fazendo movimentos em sentido contrário, vá viabilizar os hospitais e, da mesma forma, na relação dos dois com medicamentos e, na mesma forma, com diagnósticos e por aí afora. O setor de saúde no Brasil, o privado, faz uma enorme força para não ter força política. Porque se recusa, por uma questão de fragmentação, de egos e de tantos outros problemas, se recusa a entender que não haverá solução boa se não for uma solução para o sistema de saúde suplementar. Outro grande personagem, que é o setor público, O setor público, quando não pode resolver, poderia, pelo menos, ajudar a organizar a discussão. Quando o setor público chama e propõe um plano, propõe uma diretriz, ele, de alguma forma, ajuda a organizar o próprio setor privado, ainda que de forma reativa. Mas, como sabem todos, no térreo do Ministério da Saúde, há uma parede onde são colocadas fotos dos ministros. e eu quero aqui até denunciar essa crise do setor de saúde, começou a faltar lugar na parede para as fotos. Isso é fato, isso é realidade. Com 13 ministros em 18 anos, já não há mais parede suficiente. Imagine se vai haver, se está faltando lugar na parede, imagine se vai haver lugar para projetos com continuidade. Então, o setor público, pela falta de continuidade, não ajuda a organizar a discussão. E o setor privado, por deficiências do próprio setor privado na forma como atua, também não ajuda a organizar. E o que a gente está vivendo, infelizmente, é uma corrida pelo imediato. Ah, surgiu lá o projeto da telemedicina, o projeto da telemedicina está preocupado com a territorialidade, corre lá o seu Renato para discutir contra a territorialidade. Aí apareceu lá na NS uma tentativa provocada por, na verdade, manchetes, corre a ANAP para não sei o quê. Nós todos estamos correndo contra o passado. Poucos de nós estamos correndo para o futuro. Uma evidência disso é o fato de que este Summit do Américas, o CONAP, que acabou, o evento da Abranje que começa essa semana, já está ficando quase monótono. Medicina, integração, modelos novos de remuneração, foco na qualidade, a necessidade da promoção e da prevenção. Eu, às vezes, fico me perguntando se já houve alguém que aparecesse dizendo eu sou contra a promoção, sou contra a coordenação, sou contra a prevenção, sou contra a qualidade, mas, meu Deus do céu, se todo mundo é a favor, por que não está andando? A questão para o sistema de saúde suplementar não é medicina baseada em valor, não é a questão da qualidade, não é a questão da integração maior olhando para a atenção primária, olhando para a integração dos cuidados. a pergunta de um milhão não é se isso deve ser feito, a pergunta de um milhão é se todos concordam, por que não avança? Um associado da ANAP do Paraná tem uma frase que eu gosto muito, dirigente de um associado, sabe qual é o problema? É que plano de saúde e hospital começam todas as conversas falando em valor e terminam falando em preço. As pesquisas da ANAP mostram que a retórica dos novos modelos de remuneração, tirando algumas maravilhosas exceções e existem sim algumas iniciativas sendo feitas usando a linguagem do Renato horizontalmente, mas tirando essas exceções, o que existe é quase 80% de quem diz que tem novos modelos de remuneração na verdade partiu para diárias, um pouquinho de bundle e o resto é 1%, é 2%. Mas aí a gente pode aprofundar as perguntas. Existe medição de qualidades no Brasil? Porque se eu vou remunerar valor, onde é que está o valor? Onde está o valor? Bem, o valor está no que é entregue. Quem mede o que é entregue? A ANAP tomou a iniciativa de lançar publicamente os indicadores de qualidade do conjunto dos seus hospitais. Nós, há 17 anos, desde 2003, temos um sistema de indicadores, os hospitais associados, hoje são 129, colocam mensalmente os dados no sistema, mensalmente eles são online, o tempo todo atualizados, mas não havia divulgação pública. Nós decidimos dar esse passo, esse passo é um passo muito importante para dizer, vem cá, afinal, o que é qualidade? Há um temor de enfrentar isso. Eu comparo muito nessa estrada brasileira da saúde o discurso da qualidade, mas se você olha para aquelas placas indicativas que tem em tudo que é estrada, todas as placas indicativas sobre qualidade apontam para a contramão. Não há uma regulação que reconheça e estimule qualidade. Não há remuneração para a qualidade e ainda tem gente que acha que qualidade é coisa de sueco, coisa para a Europa. A gente caminha na direção do que acha melhor. Eu acho bom olhar para a Suécia de vez em quando. Então, a questão da qualidade é um exemplo. A questão da atenção primária. Hospital em Minas Gerais faz tomar a decisão numa cidade extremamente industrial de realmente trabalhar com foco também em atenção primária, identifica quais são as principais patologias, faz levantamentos, depois descobre que existia em função da concentração de emprego numa grande indústria uma determinada doença decorrente do trabalho, em conjunto com a indústria promovem alterações e ao final de um período de três anos há uma redução de 30% nas internações. Como é que termina o filme? O filme termina que o hospital perdeu 30% do faturamento. Porque a atenção primária exigiria das fontes pagadoras, dos hospitais, a possibilidade de investir no longo prazo. Porque ninguém vai sair de uma atenção, por exemplo, aos quadros de hipertensão e ter o resultado no mês seguinte. Mas qual é a sinalização no sistema, tomando esse exemplo, para que se faça esse movimento de médio e longo prazo? Essencial. O setor público brasileiro, outro exemplo, deu um show mundial, um show mundial na questão do tabagismo, período do ministro Serra. Nós não temos tido a mesma volúpia para enfrentar outros inimigos da saúde que aí estão, sedentarismo, que gera obesidade, os níveis elevados de sódio e açúcar que estão na dieta e na cultura brasileira. Não adianta apontar o dedo só para quem vende, é preciso apontar o dedo para quem deseja. Lanchonete de escola no Brasil é uma aula espetacularmente competente de tudo que não serve à saúde. Então, eu estou aqui tentando apontar a minha reflexão nessa dupla direção. Nós precisamos sim reconhecer que o sistema de saúde suplementar demonstrou mais uma vez nesse período de pandemia a sua importância. Ele, de alguma forma, saiu mais fortalecido em função de tudo que teve que rapidamente enfrentar. mas ao mesmo tempo, a mesma pandemia, reforçou o diagnóstico de que nós estamos em alguns pontos ou muitos de um esgotamento estrutural. Subfinanciamento do sistema público, o sistema público dependente de facilidades privadas para procedimentos de média e alta complexidade, incapaz de remunerá-los, contratam serviços, obtêm a prestação de serviços e deixam déficit. Prestadores de serviço pagam, de certa forma, o que prestam ao SUS e ficam olhando entusiasmados para as fontes pagadoras. Fontes pagadoras que não conseguem sair dos abençoados 50 milhões de beneficiários, uma hora melhora um pouquinho, agora vai, bate nos 49, vem para 46, agora vai, bate de novo e volta. Fontes pagadoras apertadas olham para os hospitais, eu vou ter que equilibrar o meu fluxo de caixa a partir daí. E nesse jogo, esse não é um jogo de ganha-ganha, esse é um jogo de perde-perde, porque no mínimo a gente está deixando de enfrentar o fato de que essa é uma, um esgotamento sistêmico. Tem problemas específicos das fontes pagadoras? Tem, como terá dos hospitais, dos medicamentos, por aí adiante, mas há o grande impasse decorre de um esgotamento do próprio sistema, que dependerá de uma grande evolução do Brasil como sociedade e como economia, mas dependerá também de a gente retomar planejamento. A agenda da saúde, ela é um pouco a agenda aos soluços, acontece um negócio e todo mundo corre. E a gente tem que agradecer muito ao governo, porque os governos, não só esse, são o grande fator de união do setor de saúde. O setor de saúde só une, só se une quando o governo aumenta tributos. tirando isso, esquece. Então, a gente se deve ao governo e tem que agradecer muito, e é óbvio que eu estou ironizando, o fato de que de vez em quando o governo ajuda que a gente fique todo mundo unido. E aí, publique notas em conjunto, faça, enfim, coisas em conjunto. Basta avisar que vai ter um aumento de tributos. Agora, tirando isso, a gente tem muita dificuldade e eu valorizo muito esse aspecto, Renato, fez a gentileza de salientar isso, porque nós temos, nós somos vítimas como saúde suplementar de erros que ocorrem no país, mas nós não somos só vítimas, nós somos também responsáveis por, no mínimo, procurar alterar esse estado de coisas. os movimentos empresariais que ocorrem dentro dessa matrioshka, eles são naturais, concordo que vão continuar e a mim pouco importa discutir qual é o modelo melhor ou qual é o modelo pior. A verticalização, a filantropia, os independentes, os em rede, ou sem rede decorrem num país do tamanho do Brasil e da diversidade do Brasil do fato de que haverá espaço para diversas estruturações empresariais. O que nós temos que olhar é outra coisa. Seja qual for a estruturação empresarial, se ela é feita para respeitar eticamente qualidade e direito dos pacientes e faz isto, colocando isto em primeiro lugar, buscando a máxima eficiência, seja qual for a forma, para mim, está tudo muito bem. Agora, seja qual for a forma de estruturação, se ela primeiro define o preço do que vai servir para poder atingir determinadas populações e aí depois vai ver se pode oferecer alguma coisa com qualidade e em muitos casos não oferece, bem, aí seja qual for a forma de organização empresarial, ela não é resolutiva, ela não respeita o paciente e ela não ajuda o sistema porque ela contém uma falsidade em si própria, ou seja, ela não dá solução a uma parte da população que tenha preferido aquela parte da oferta de serviços. Então, no centro de tudo, uma vez mais, me parece que há necessidade de ir para a questão e com isso concluo, ir para a questão central. A questão central no pós-pandemia não é o que fazer, a questão central é por que que não se faz o que todos dizem que tem que ser feito. Não é por descuido, o pessoal está dormindo, está em férias, não assiste os nossos fantásticos seminários, é porque existem impedimentos regulatórios, legais, econômicos, sociais e alguns até de responsabilidade do setor privado, que tem impedido que a gente ande na direção correta. Por isso, o importante agora não é mais discutir, a meu juízo, para onde ir, mas sim ver se a gente coloca as sinalizações na estrada, pelo menos objetivamente, na direção correta. Antônio, muito obrigado, e vou trazer aqui umas frases que você e o Renato falaram para a gente começar uma discussão. Eu gostei muito do comentário, o setor de saúde faz força para não ter força, essa é uma frase forte. A gente vive uma corrida pelo imediato, Renato deu vários exemplos de como a ANAP tem que atuar para apagar um incêndio, alguma coisa que alguém inventa que pode ter uma grande repercussão negativa para o setor. Eu achei forte a frase da discussão que está ficando monótona, monótona mais é a verdade, a gente discute, 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 e Renato, uma vez você falou para mim numa discussão que a gente teve de reforma tributária, que quando o setor de saúde resolve atuar de maneira conjunta, ele é muito forte. Então, pensando nessa atuação conjunta, tem aqui a Branjanap, duas das mais fortes entidades que representam a saúde suplementar, que pauta vocês podem ter conjuntas para dar tração e força nas execuções e aqui tem exemplos que vocês mesmos deram, tem a parte da reforma tributária, tem a do prontuário, que até uma pergunta do prontuário aqui, que a Aline Medeiros fez, de empoderar o paciente, porque o paciente não pode ele fazer esse movimento para dar mais força ou associações de pacientes para buscar o prontuário eletrônico. E aí? vou puxar aqui, Conrado, que é bom que eu falo e depois o Brito sempre me ajuda, ele me corrige com muita elegância, mas ele me corrige bem. então, eu falo primeiro que depois ele arredonda. Das pautas, primeiro, só para dividir com vocês, por iniciativa do Antônio Brito, além de inúmeras conversas informais que a gente tem, ou por telefone, nós temos uma reunião quinzenal, o Abran e a ANAP, para tratar de temas, por iniciativa dele, desde a chegada dele na associação, por isso que eu digo que a chegada dele ajudou muito no desenvolvimento e no fortalecimento dessa ponte. A pauta tributária, o Brito explicou bem, e às vezes eu olho pelo copo meio cheio, mas é um pouco poliana, eu falo copo meio cheio, eu fico feliz quando a gente está junto, a gente senta com o governo de São Paulo, consegue reverter alguma coisa, faz um movimento do judiciário, consegue fazer um movimento lá no Congresso Nacional, vis-à-vis, o exemplo claro agora da PEC 110 e mesmo do PL 2337 lá do Imposto de Renda, a gente se une, é uma união meio natural, eu vejo como o copo meio cheio, sabe Brito, que antes nem isso tinha, nem isso acontecia, era meio, o contribuinte daquele imposto se movimentava, hoje pelo menos a gente percebe, identifica que o impacto em um elo da cadeia, ele acaba transbordando na cadeia como um todo, isso é positivo, mas eu concordo que é natural, esse é o mais fácil. Tem duas pautas que são interessantes, essa pauta que eu falei do plantuário único, uma pauta boa, ela é meio órfã, tá, Corrado? Ela é bem órfã, porque como ela também é uma pauta de longo prazo, ela não vai entregar resultado para a planta de saúde no ano que vem, nem para o hospital, então assim, ela é uma pauta de longuíssimo prazo, ela fica órfã, mas eu acho que é uma pauta tão fundamental, tão radical no sentido de estar na raiz da solução que vale a pena a gente investir nela. É difícil a gente convencer os nossos associados, falar, deixa eu priorizar isso aqui também, vai ter um efeito daqui a dois, três, quatro anos, não sei nem se você vai estar dirigindo a sua empresa nesse período, mas vai ser importante para o Brasil, mas vale a pena. E tem um ponto que o Brito trouxe que eu gosto muito também. E aí, eu faço aqui o paralelo de qualidade e valor. Eu gosto, acho que a lógica de a gente voltar a falar de valor de uma forma vazia, de uma forma concreta, é importante e a qualidade é o elemento fundamental do valor. E aí ele falou muito bem, eu preciso, e eles já estão fazendo isso de forma conjunta, eu sei que isso é um passo para já fazer essa divulgação individual daqui a pouco, mas aí eu vou fazer autocrítica, que além, fala-se muito de divulgação de indicador, medição, divulgação de indicador de hospital privado. A gente tem que fazer a mesma coisa para os hospitais que estão nas redes das operadoras. Essa divulgação tem que ser plena e absoluta com duas razões. Ela vai dar visibilidade para o consumidor e para os gestores de saúde, gestores das empresas, quem compra o serviço de saúde para identificar isso e elas vão ajudar muito na alocação de recursos. A única notícia que eu tenho aqui que é ruim, não é ruim, a gente percebe muito naquela loja assim, não vou investir em qualidade para ter um bônus, vou ter uma remuneração a mais porque eu tenho qualidade. Não. Quando eu divulgar os dados, os indicadores, o que eu vou ter é a alocação de recursos. Para botar mais recursos na unidade assistencial do Conrado, que entrega desfecho melhor, eu vou tirar do Renato, que o desfecho é ruim. Então aqui, não é que todo mundo vai continuar recebendo o que recebe hoje de alguém que vai ser bonificado. Não. Quem entrega valor vai permanecer no sistema e ser remunerado. Quem não entrega, naturalmente, não vai ter essa alocação de recursos. Mas eu acho que isso é uma coisa para fazer conjunta, sabe, Conrado? Desculpe, só para concluir. E aí, as pautas estão aqui. Qualidade, medição, divulgação de qualidade e essa pauta do Prontoar 1. Mas eu concordo com o Brito, e ele é muito eloquente. a gente não sabe responder ainda. A gente, se eu lembro, aí eu termino aqui para não estender demais, há uns 4 anos atrás, quando eu entrei na saúde há uns 4, 5 anos atrás, fui no primeiro evento da Folha de São Paulo, assisti o evento inteiro. Aí no final, fui encontrar no fundo o Bruno Sobral, que está na Cine Saúde hoje, e não conheci ninguém, tomando um café, puxando papo, meu trabalho é conversar, você sabe disso. Falei, Bruno, poxa, saúde é excelente, cara, adorei vir para cá. Puta, todo mundo concorda. Ele falou, cara, me encontra daqui a uns 6 meses, o que você acha. Então a gente precisa descobrir por que a gente não faz as coisas e o Brito colocou muito bem isso. Vai lá, Brito, vai lá. Dois comentários sobre os comentários do Renato. Primeiro, nós temos feito um esforço de ampliar as conversas e o Renato gentilmente lembrou essa iniciativa que é a única correção, não é minha, é nossa, do Renato e minha, da ANAP e da Abrange, de sentarmos para conversar uma vez a cada 15, 20 dias, principalmente sobre o que não se concorda. Conversar sobre o que concorda é facílimo. E o que a gente tem visto é que quando se conversa, boa parte do que parecia que não se concorda, se concorda, já é o primeiro resultado. Segundo, estabelece uma relação de confiança entre os elos. só, Renato, essa aí eu não posso ir contigo, por isso e por isso, mas nós vamos fazer tal coisa. E da mesma parte, de forma da Abrange. Isso é da essência do diálogo, é dialogar, por isso que é diálogo, é dialogar sobre mais de uma visão. sobre qualidade e indicadores. A luta pela qualidade, se não for acompanhada rapidamente de um acréscimo na cultura brasileira sobre indicadores e medição, é conversa fiada, é conversa retiro fiada, é conversa retórica. Nós da ANAP colocamos à disposição da Abrange, Renato, na hora que você quiser, para os hospitais que quiserem, a nossa plataforma. Por quê? Porque é a única plataforma, e eu estou à vontade, porque é uma coisa que começou há 17 anos, que está aí. Hospitais da Unimed, que não são associados, estão lá na plataforma. Hospitais públicos começaram a aderir à plataforma. Através do Ministério da Saúde, há conversas para que hospitais públicos, porque a ANAP, em primeiro lugar, não cobra nada por isso, em segundo lugar, a plataforma já está ali, e modéstia à parte, funciona, funciona muito bem, é auditada e etc. Então, há as ordens, absolutamente há as ordens, e com toda a garantia de confidencialidade, etc, 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 que o sistema permite que você se compare com os do seu tamanho, do seu tipo, da sua região, da sua especialidade, sem individualizar. e, verdade, sim, nós vamos e estamos estimulando muito que os hospitais deem o passo seguinte e digam, olha, estão aqui os meus indicadores. A propósito, nós temos também o programa de desfecho clínico. Ele, ontem, anteontem, fizemos uma grande reestruturação do sistema e o sistema vai se ampliar enormemente para poder atingir maior número de hospitais. e nós vamos passar a divulgar também os resultados de desfechos. Porque, ou faz isso, ou está só conversando sobre qualidade. Sobre prontuário, é outra daquelas discussões. Tem que dar um dia para a pessoa que seja contra o prontuário ter tempo para justificar como é que pode ser contra. Quer dizer, eu, pelo menos, não conheci. O que está em discussão não é se tem que ter prontuário ou não, é como é que monta. O projeto que está em discussão, ele me lembra muito Rastreadilidade de Medicamentos e o tal cartão único brasileiro, a Identidade. Ele pretende, o projeto, que todas as consultas, todas as vacinações, todas as internações, todas as prescrições, todos os exames de todas as pessoas, de todos os tempos, fiquem juntos dentro do governo. Gente, quando ficar pronto, não vai precisar mais de prontuário eletrônico, vai ser por leitura dos olhos. O que a gente acha é que talvez fosse melhor centrar a discussão não sobre se vai ter prontuário, mas se é possível, e eu não estou dizendo que é, partir do que existe e levar a uma interoperabilidade entre eles, ou se vai ter que zerar esse jogo. Eu, pessoalmente, sou muito pessimista que isso possa acontecer. E vou dar um exemplo concreto. Não existe lugar no Brasil que tenha mais informação sobre o que acontece em saúde do Brasil do que o Ministério da Saúde. Sabe qual é o problema? Ele não consegue administrar o excesso de informação que tem. Nós temos um monte de informação e quase nenhum dado. E a pandemia mostrou isso. Eu não sei hoje, mas na época que eu presidi a Interfarma, havia cento, eu nunca esqueci o número, cento e oitenta e sete diferentes softwares administrando dados dentro do Ministério. Então, acho que a discussão sobre o prontuário, ela tinha que passar a ser uma discussão sobre como é que vai se construir. Vamos aproveitar a base que existe hoje? Tem como fazer isso? Como é que os dados se comunicam? Como é que o Ministério da Saúde organiza o seu prontuário? Estou simplificando a expressão. Então, eu não quero me estender, mas eram as duas ou três observações que queria fazer para, na verdade, gastar um pouco de tempo para, no fim, como sempre, concordar com o Renato. Essa questão do prontuário apareceu bastante também na sessão de inovação, até nas perguntas aqui, mas acho que vocês até já responderam a última pergunta que o nosso diretor, o Rogério Caneco, fez, que é de onde a gente está hoje em relação ao prontuário. A gente tem mais quatro minutos e eu vou passar para uma última pergunta e vou também olhar o que foi discutido hoje. Hoje, o Guilherme Hummel trouxe um ponto muito interessante que traz a necessidade da accountability de quem é o maior interessado na saúde, que são as pessoas, os indivíduos. E ele comentou que tem pilotos na Inglaterra e no Canadá onde existe incentivo para os pacientes, as pessoas, promoverem sua própria saúde através de bons hábitos. E ele falou que isso é uma tendência inevitável que vai acontecer no planeta. O que vocês acham dessa tendência aqui no Brasil que nós somos um país com tendência populista e clientelista? Vocês acham que tem alguma chance de isso ser feito no Brasil que além de ser populista também tem uma regulação muito alta do setor? Posso, Renato, como é que funciona nos países mais modernos, como é que funciona o seguro de automóveis? A qualidade do motorista amplia ou diminui o valor do seguro, não é assim? Eu estou há 10 anos sem nenhuma multa, é uma situação. O Renato toma uma multa por semana, é outra situação. Não é? Estou brincando. mas por que que a gente, e eu estou indo para um exemplo bem, a coisa de jornalista, né? Hotel tem estrela, hospital não tem. Seguro de carro estimula claramente a parte do motorista para dar garantia ao carro e nós temos dificuldade aqui em temas como franquia, coparticipação e um cadastro positivo dos pacientes. Essa discussão já não é importante por causa da saúde, é olhar para o seguro de carro, é olhar para o que acontece em outras áreas. Então, eu considero, Conrado, difícil a discussão e inevitável e atrasada. Conrado, concordando já com o que o Brito disse, eu acho que tem um ponto que dificulta, mas tem uma coisa que acho que pode facilitar. Que dificulta, eu concordo com você. A gente tem, escrevi um artigo recentemente sobre isso, né? O Brasil tem uma tradição farta de casuísmo normativo, uma coisa maravilhosa. A gente adora legislar, regular, acontece alguma coisa, vamos, ontem mesmo, tragédia, obviamente, me solidarizo com a família da Marília Mendonça, se liga no rádio, a primeira coisa que está a discutir, primeira coisa, será que não precisamos revisar as regulações da aviação, uma lei que pode ser feita? Eu falei, caramba, cara, a primeira reação nossa é sempre essa. Então, eu acho que essa tradição engessa, trava, está discutindo, coloca-se tudo em lei no Brasil, que é o inferno para mudar, está aqui o Brito que é ex-constituinte, a gente coloca muita coisa na lei e aí trava tudo, mas o que eu acho que é o lado positivo, tá? E aí lembrei disso agora, está aqui, olha, brasileiro adora, adora gadget, adora essa parte digital, adora, quando você consegue, aí obviamente tem vieses negativos, isso tem que ser bem, bem olhado, né? Quando você consegue, a lógica da gamificação, e a gente tem o Rally, da United Health lá nos Estados Unidos, quando você consegue dar essa pegada de controle, de gamificação, o brasileiro abraça isso muito fácil, a gente é aquele que bota esse negócio e na semana seguinte já está controlando quantos passos deu, o que fez, monitorou, a gente adora isso, óbvio que isso pode gerar muita informação desnecessária e se for mal conduzido, pode levar a condutas que não necessariamente agregam valor para a saúde, mas eu acho que o brasileiro tem um, ele é um, como os americanos falam, é um early adopter para tudo, você joga qualquer tonologia no Brasil, no brasileiro, ele é o primeiro abraçado, você lança uma plataforma, dá um mês, o maior número de usuários do mundo naquela plataforma são brasileiros, a gente adora isso, cara, isso tem que servir para alguma coisa boa, né? E eu acho que nessa lógica, o Guilherme é um craque, né? Nessa lógica, aqui pode ter um espaço para a gente explorar melhor isso, tentando, obviamente, equilibrar com a questão regulatória, mas eu vejo, o próprio Paulo Rebelo, o atual presidente da agência, falou disso outro dia, num outro seminário, viu, que a gente teve, falando disso, mais um seminário, falando sobre isso, eu senti boa vontade, então acho que a coisa que a gente poderia explorar sim, e aí, isso pode ajudar a trazer valor, e melhorar aquela relação custo-benefício que eu falo, né? Onde a qualidade é o benefício e o custo é o que você consegue, de alguma forma, melhorar para trazer acesso para as pessoas, né? Essa equação é fundamental. Grito e Renato e todo mundo que está aqui, infelizmente, nosso tempo acabou e a gente tem que passar para o fechamento do Américas, que vai acontecer nos próximos 30 segundos, então, mais uma vez, agradecer muito a vocês dois que estão aqui, eu aprendi demais, como sempre, um grande prazer estar com vocês e um abraço, tá bom? Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL